Deputado Federal, César! Palmeiras 55, tá bom? Nesse exato momento, eu gostaria que Palmeiras aplaudisse com o pé, com bastante carolho, com bastante emoção. Eu vou convidar os dois juntos, ladeados, o nosso vice-prefeito, Maduro, e ela que será a voz da prefeita, não vai ser! Palmeiras 56, tá bom? Palmeiras 56, tá bom? Palmeiras 56, tá bom? O nosso vice-prefeito vai ser o da venda, tudo tá perdido, é tal, é o da águia que acerta, é assim. Tô, tudo que troca, é o que está aqui, na venda, a 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 venda. Vocês são os dois juntos, que aparecem o Natan, também é o nosso candidato. Ô Natan, venha pra cá. Esse é o nosso paluque, Vitor Luzi, venha pra cá. Carrolho, venda pra cá. Carrolho. Carrolho, venda pra cá. A gente vai se juntar, mas não tem o que fazer, mas não tem o que fazer, mas não tem o que fazer, mas não tem o que fazer.